Mas esse refrão dá pra finalizar? Desce, tremei na rabeira Vai inovar um vídeo Chegou no baile, na postura Eu de meiota, elas furam com as mina Não tem frescura, as inimiga quer disputa Então desce, mexendo a bunda, então sobe Mexendo a bunda, então desce Mexendo a bunda, então sobe Mexendo a bunda com doce, aumenta a loucura Então desce, mexendo a bunda, então sobe Mexendo a bunda, então desce Mexendo a bunda, então sobe Mexendo a bunda com doce, aumenta a loucura Então desce, então desce Chegou no baile, deu problema de transop Rouba a cena que essa mina é perfeita As inimiga não aguentam, Diddy Paulinho representa Desce, treme na rabeta, sobe, rebola a rabeta Ela paga de santinha, mas essa mina é fogueta Desce, treme na rabeta, sobe, rebola a rabeta Desce, treme na rabeta, sobe, rebola a rabeta Mas esse refrão dá pra finalizar? Desce, tremem na rabeira Chegou no baile, na postura, eu de meiota, elas furam com as mina Não tem frescura, as inimiga quer disputa, então desce Mexendo a bunda, então sobe Mexendo a bunda, então desce Mexendo a bunda, então sobe Mexendo a bunda com doce, aumenta a loucura Então desce, mexendo a bunda, então sobe Mexendo a bunda, então desce Mexendo a bunda, então sobe Mexendo a bunda com doce, aumenta a loucura Então desce, então desce Então sobe, então sobe Então desce, então desce Então sobe, então sobe Chegou no baile, deu problema de transop Rouba a cena que essa mina é perfeita As inimiga não aguentam, Didi Paulinho é presente Desce, tremendo a rabeta Sobe, rebola a rabeta Desce, tremendo a rabeta Sobe, rebola a rabeta Ela paga de santinha Mas essa mina é fogueta Desce, tremendo a rabeta Sobe, rebola a rabeta Desce, tremendo a rabeta Sobe, rebola a rabeta Obrigado.